Bom dia, pessoal! Aqui o professor Dalton, autor e escritor na área espiritualista, consciencial, esotérica, exotérica, como você quiser chamar. Esse aqui é o meu livro, Portais Interdimensionais, Portal 1111, Verdades e Mitos. Na verdade, esse livro aqui é aquele livro teste que a gente faz a primeira vez, quando a obra acaba de ficar pronta, né? Aí o autor compra um para ver como é que ficou a capa. Então, ele tem uma brincadeira aqui, né? Eu sou muito brincalhão, para você ver, está aqui o prefaciado para o Zé Guedes. Isso aqui é só piada minha mesmo, eu brinco demais, né? O livro está arriscado, aí eu uso para corrigir. Para corrigir, mas o livro já foi lançado há muitos anos, alguns anos e já está corrigido. Já está na segunda edição, que eu alterei o capítulo final totalmente. Deixa eu ver aqui, ó. Foi lançado em 2016. Está aqui, 2016. Em 2023, então, 4 mais 3, 7 anos. Então, esse livro já tem 7 anos. Quem fez o prefácio dele foi a Ilsa Andrade, aquela clarividente lá de Salvador, Bahia, amiga minha, se eu não me engano. Gente, já é tanta coisa que eu nem me lembro as coisas de cor. Porque o que acontece comigo é que, na hora que eu estou escrevendo, a consciência expande, dá aquela sensação de poder, né? Ah, eu sei tudo, meu Deus do céu. Compreendo tudo, estou captando tudo. Depois, a consciência contrai e eu volto a ser o burro velho do dia a dia, o tio d'alto, né? Pode parecer estranho, né? Mas os estados modificados de consciência e a mediunidade propiciam esse tipo de situação. Mas é o seguinte, para eu não me estender, eu quero focar mais no portal 1111. Então, a gente vê um excesso de distorções sobre portais na internet nessas últimas décadas. Que é coisa que é um absurdo. O pessoal delira. O pessoal, sinto muito dizer assim, mas é verdade, eu não posso pôr panos quentes. O pessoal delira, distorce e fala cada bobagem, cada erro. Então, eu desmistifico, né? Eu tenho mais do que bagagem suficiente. Nesse caso aqui, eu usei conhecimento de engenharia e informática para explicar certas coisas, né? Explicar a coisa de... A questão de hora, calendário, data, gente, é uma questão astrofísica, né? É uma questão da rotação da Terra, da translação da Terra, né? A rotação é 24 horas, a translação é 365 dias. Então, o portal, o 1111 que fecha aqui na Terra, nos outros planetas está tudo diferente. E aí? O portal só abre na Terra? Como é que funciona isso? Então, o pessoal delira muito. Então, eu desmistifico tudo isso que está aqui. E o livro é ilustrado também, né? Como a maioria das minhas obras técnicas... Cadê minhas ilustrações aqui? O livro é o livro ilustrado. Eu ponho os portais aqui. É o livro ilustrado. Ó. Olha como é que foi um portal que vai num sentido mais e num sentido menos. Os formatos dos portais. Tá? As dimensões dos portais. Tá? Olha só. Então, aqui, eu fazendo minhas anotações de correção aqui. Então, eu quero recomendar esse livro para quem realmente quer entender, quer aprender, quer sério. Tá? Olha só. Meu material, ele faz comparação, ele diz aspectos positivos, negativos, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Então, gente, isso aqui é uma coisa que precisa ser divulgada. A gente tem que começar a evoluir do ponto de vista coletivo e parar com esses delírios místicos que nós temos por aí. Não é arrogância minha, não. Tem bastante estudo, bastante pesquisa. A gente entra em estado alterado de consciência. A consciência se expande, tá? Ela eleva a sintonia, a gente capta outros planos, outros mentores e vai escrevendo de forma inspirada. Então, eu quero recomendar para vocês essa obra, nossa, essa capa ficou muito bonita. E se você reparar, esse polígono aqui de fora tem 11 lados. O de dentro tem o triângulo, três triângulos, né? Que podem ser várias conotações. Então, é isso que está aí. Eu recomendo para vocês essa obra que está aqui. Deixa eu ver. Duzentas e oitenta páginas. É uma obra fina. Duzentos e oitenta, duzentos até trezentos. São obras finas. Né? Que eu recomendo para todos vocês estudarem aí. Grande abraço.